Neste domingo tem mais um super especial aqui na Suara Juá FM Dessa vez com João Neto e Frederico Ela chega empinando o bumbum lá em cima Mandando a sarrada no ar com as amigas Tocando o ferro, perdendo a noção É bola que cola com o bumbum no chão João Neto e Frederico No especial de domingo da Suara Juá FM Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Então tá combinado! Dia 25 de junho, a partir das 14 horas João Neto e Frederico No especial de domingo na Juá FM A rádio exclusiva pra você Rádio da Juá